E essa é a porta toda, o portão classe A para a sua casa. Se for o galvanizado, eles estão dando 4 anos de garantia. Se você está querendo um portão em madeira, um portão tubular, um portão em aço, você encontra aqui. E eles têm um sistema Slim Tech que é bárbaro. Olha, economia de espaço, a estrutura fica mais fininha, o sistema é de molas, não usa o contrapeso, não é isso? Economiza espaço na sua garagem. E entrega muito rápida, em até 15 dias você pode ter um Slim Tech como esse. Agora, gente, venha conferir, porque eles estão dando 5% de desconto para o cliente de Shop Tour. E parcelamos em 8 vezes iguais, sem juros. Está vendo só? No Fique Fora Dessa, Rua Butantan, 390, telefone. 3813-1973. E Conselheiro Carrão, 2477. 6191-6511. O portão classe A para a sua casa está aqui, porta todo. Vem!